Bom dia meus queridos alunos, uma ótima quinta-feira a todos vocês. Para hoje um dia produtivo e cheio de realizações. Aproveite o seu tempo, aproveite a vida, mas mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Bom dia gente linda, ser grato por cada minuto é essencial para ser feliz, para ter paz, atrair bênçãos e iluminar o próprio caminho. Que Deus nos abençoe a todos. Atenciosamente, professor Dimas.